Magela da Silva, prefeito da cidade de Araxá e a Secretaria de Saúde Lorena de Pio Magalhães, o seguinte pedido de providência, que seja feito um estudo em um novo local para o PCF do bairro Abolição, na cidade de Araxá. Justificativa, o PCF mencionado acima tem uma grande demanda de atendimentos devido ao número de moradores da região, por ter uma grande demanda, surge a necessidade de um espaço mais amplo para acomodar a população que ali é atendida de uma maneira satisfatória. Atualmente, os moradores são atendidos em um local que não comporta todas as necessidades de um PSF. A resposta positiva é esse requerimento será um grande conquista para a região. O vereador pede definimento e coloca-se à disposição para quaisquer esclarecimento que se faz necessário. Plenário, vereador Guilherme Gotelipe Neto, 18 de maio de 2021. Dirlei Henrique, Dirlei da Escolinha, vereador pelo Partido do PROS. Dando continuidade aqui nos nossos trabalhos, requerimento número 463. Senhor Presidente, o vereador que subscreve requer, depois de cumpridas as formalidades regimentais, seja o caminhado ao secretário de Obras Públicas e Mobilidade Urbana do município de Araxá, o senhor Sebastião Donizete Souza, o seguinte pedido de providência, que seja feito um estudo para a abertura de uma via pública para a ligação entre os bairros Jardim das Oliveiras e Pão de Açúcar. Olá pessoal, todo mundo conhece aquela região ali, né? Ali é o seguinte, o pessoal ali daquela região, para poder ir lá para o Pão de Açúcar, eles têm que subir lá no Jardim Natália e se ligar uma rua, é como daqui na João Paulo II, só para vocês entenderem. Daqui você avista as pessoas passando do outro lado. E o pessoal tem que passar num trilho muito perigoso, e eu estive naquela região fazendo a visita, e o pessoal, a população pediu que eu trazisse a essa casa essas informações. Justificativa. O estudo se faz necessário para a maior mobilidade dos moradores que ali residem. A ligação entre os dois bairros irá facilitar a circulação dos moradores da região. Em breve, no bairro Jardim das Oliveiras, será inaugurada uma escola de ensino básico e um centro de convivência e práticas esportivas, que também poderá atender os moradores do bairro Pão de Açúcar II. A necessidade de novas vias é mais uma ferramenta para facilitar o crescimento da nossa cidade. O vereador pede deferimento e coloca-se à disposição para quaisquer esclarecimento que se fizer necessário. Plenário, vereador Guilherme Gotelipe Neto, 18 de maio de 2021, Dirlei da Escolinha, vereador pelo partido do PROS.